Ai, Jô, sincerês, hein, mano? Só acho que os peidos deviam ter cor, viu, velho? Ou que a galera devia ter orgulho de soltar, tá ligado, mano? Soltou, falou, aí, soltei um aqui, fui eu. Porque aí, mano, a galera se prepara, né? O galera que tá em volta, nós já percebem, já dá área, já sai fora, mas não. Solta e fica quietinho. Nós não precisa respirar o peido dos outros, tá ligado? Cada um faz o seu. Eu até gosto do meu. Eu sei que o meu tem um cheirinho meio gostosinho. Todo mundo gosta do peido próprio. Mas o peido dos outros não dá, né, mano? Cada um fica com o seu, pô. Isso é uma coisa que tem que ser mais egoístico, entendeu? Então é isso, só uma reflexão aí, mano. A galera peidou, fala, é meu, é meu, sai fora, deixa só pra mim. Porque aí o convívio entre os seres humanos fica mais coeso, né, mano?